Ele misturava as doses que faziam a pessoa dormir. Ele usava remédios para dormir. Ele colocava cinco ou sete comprimidos em um café ou alguma coisa do tipo, talvez com um pouco de álcool. Ele matou uma pessoa. O corpo ficou no quarto lá em cima. A avó acordou e o Jeffrey desceu para tomar café com ela. O corpo estava lá em cima no quarto e o Jeff bateu um papo com a avó e mandou ela para a igreja. É uma indiferença gritante.